e fala galerinha semer chegamos então aí mais um episódio da nossa série estamos aqui com a jezebel e ela vai dar de cara com os macaquitos é que ela vai conseguir pegar o trocinho ver pegar vamos ver se ela vai conseguir pegar como é essa ação neste momento e obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso desafio nossa série aí e se deu treta deu treta brigar e arranha a cara dele meu deus é uma cara que ela pegar o toque e já começou com 30 já fez filho pega pelo pescoço dá uma parada nele isso 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 é a mesma posso interferir o objetivo dela era pegar o toque então ela vai ter que dar um jeito já feito de amizade onde ela foi perdi ela de mim e acha que eu ia me pular essa banda devem servir para o propósito do acordo da paz pegar banana será que ela vai dar banana para eles e aí será 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 aí vem a parte complicada dar comida aos animais selvagens o que poderia dar errado e fazer as pazes com os orangotangos vamos lá vamos lá vamos lá e aí os orangotangos estão aqui e aí é melhor dar bananas e acho que vou salvar eu vou salvar o último macaco para com a cara de pau e aí 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 e meio que vem quer dela não quer vir ela quer ficar lá tá com medo dos macacos agora e aí e aí e aí tá tarde ele vai para casa para dormir ela não dormiu ainda A gente pega que ela não desmaia aqui, ai meu deus Ai brigada de novo, ih deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos ver se ela não conseguisse voltar pra casa depois vem aqui de novo pra cima Porque deu ruim e ela não quer saber Ai meu deus, ta dando treta Ele não quer saber de banana Então vamos voltar pra casa Ai voltando A base, a nossa base do jogo pra ela poder dormir porque já ta de madrugada, acho que ela ta cansada também por isso Ai, já voltamos Já estamos aqui, já estamos aqui, já estamos aqui, vai dormir, vai dormir Dormir Vamos deixar a coitadinha dormir porque ta difícil Mas você já passa as horas mais rápido, ela pode coitada Fazer as condenações dos trabalhos dela Ai, vai recuperar as energias E ta precisando de um banheiro, ta ficando com higiene baixa já também Tem ali ó Ixi, precisa de banheiro também Banheiro é fácil, mas pais de higiene dela que vai dar bicho Você vê que ela teve alguma coisa, só veio de uma banheira pra nós Não sabemos Vamos Acende aí a fogueira Nós vamos voltar lá pra cidade já já Só vou pegar aqui pra ir no banheiro, daí a gente já vai Cadê o banheiro? Aqui Beleza E de alimentação Como é que ela ta Ambiente Ela só precisa de Social mesmo Depois eu vou mandar ela limpar aqui também Aqui já ta dando moscas Tá dando moscas, tá dando moscas Estamos aqui guardando ela e isso já foi Usar roupas formais Aí Já limpa ali Vamos continuar acompanhando ela A nossa Jezebel Ela quer nem saber, ela ta ainda atrás dos objetivos dela Que ela é usada Aí Colocou roupinha E vamos lá Deixa eu ir aqui Vamos achar Simea Onde fica Simea? Aí Cidade de Simea Ai me disse que a gente vai encontrar na cidade de Simea Oh meu Deus Vamos lá E obrigado a todo mundo que ta acompanhando aí o desafio A série, espero que vocês estejam gostando Então aqui tem que fazer as pazes com os dragotangles Como fazer isso? Não sabemos Vamos tentar dar banana para ele de novo Aqui vamos cortar essa madeira Vamos cortando aqui, porque o que vai fazer? O macacão quer saber de nós? Ah Comeram a banana Depois já pego a banana Aí, vai com as forças renovadas Quem sabe hoje o macaco ta mais bonzinho né? Não sabemos como fazer as pazes com o macaco Para ficar em paz Deixa eu só pôr aqui Para fazer as pazes com os dragotangles Primeiro clique nele na árvore e selecione dar banana A cada um deles Repitação aos dragotangles Ah, entendi Ah, entendi Dar banana Dar banana Tem mais algum macaco aqui? Ah, tem mais um ali Não, não tem só dois Vamos dar banana Vamos ver se vai rolar Deixa ela comer uma bananinha aqui primeiro Opa Olha o tipo dela comendo banana aqui Ah, banana de verdade Ah, que doido Ela é bem de boa Ah, eu vou comer banana porque eu não estou com pressa Porque ela é bem dessas É, só a higiene dela quando voltar para cá tem que comer uma banheira para nós Já largou a coisa suja ali Ah, bonita Ah, bonita já largou a banana ali Depois eu vou mandar ela limpar Como ela vai limpar não sabemos Tá bom, querido, chega de banana Vai olhar para os macacites Vamos ver se vai rolar agora Vamos acompanhá-la Ali o macaco já Vem pegar banana, vem pegar banana Olha o macaco veio de boa O objetivo dela é pegar aquele totem Aí, já cresceu, acho que é o social dela também É, o social já está crescendo com os macacos Olha a banana, vem pegar banana Opa, estou indo Quero banana Quero banana Quero banana Olha a outra coçando pum pum Bum bum Olha a banana Quero Pegou banana aí Bora lá Isso aí Isso aí Olha o outro cagando ali no matinho Olha o banheiro também O macaco Aí, tá vindo, tá vindo Aí o briguento tá vindo Ih, mas o outro tá ali Ih, vai dar ruim O ba… O ba… O ba… O quê? O que é? Pegar, vai lá, vai lá, vai lá Pegar Corre Quem quer banana Vem cá, somos amiguinhos peludos, somos amigos agora. Vem comigo, já vai levar o totem. Banzeda, levou, conseguiu. Você mesmo. Por correspondência, beleza. Quem entalhou esse ídolo ainda está na ilha? É melhor voltar para o acampamento. Antes que eu piorei as coisas. Então tá, vamos voltar para casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pegar aqui. Acho que não. Olha, porque tem mais uma arvorezinha para cortar. Ainda não está. Ele para voltar para o acampamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que era isso mesmo. Vou pegar as bananinhas para levar também. E depois vamos voltar para o acampamento. Vamos voltar para casa, tem que ser aqui. Aí. Nem pegou banana. Acho que ela estava cheia de banana, eu acho. É por isso. E agora a coisa fica boa. Fica interessante. Ih, travou ali. Não dá para entrar não. Agora preciso achar o lugar adequado. Aquela pedra é um bom lugar. Aquela pedra? Aqui tem aquela pedra. Colocar ídolo. Ah, para colocar o ídolo. Beleza. Vamos lá. Cadê a mulher? Temos que arrumar um banheiro para ela. Vamos ver o que a gente tem de pontinhos aqui. Se dá para construir pelo menos um banheirinho para ela tomar um banho. Acho que ela podia tomar banho no rio, né? Mas ela não toma banho no rio. Deixa eu ver. Não, não veio. Vamos ver se ela vai colocar o totem aqui. E... Colocou. Então conseguimos o totem. Hallelujah. Que tal? Acho que você vai gostar daqui. Parece que temos tanta coisa em comum. Agora é o vídeo que está rolando. Quer dizer, vivo na ilha. Você na ilha. E eu gosto de falar. Você gosta de escutar. Ah, meu Deus. Ela vai conversar agora. Está comemorando. Está feliz da vida. Você se incomoda e chamar de trope tangas. Trope tanga? Você se encosta. E olha mais de perto. Claro que não. E que ela precisa examinar o ídolo. Examinar. Mas ela está ferida. Acho que ela não vai conseguir. Deixa ela examinar, então. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Será que vai rolar? Tantararam. Ah, uma pedra. Uma das pedras vai fazer seus olhos. São imperfeições que nos tornam especiais. Você quer saber como viver? Bem, achei que poderia fazer o que sou autônomo certo. Ela precisa de um chuveiro, vamos providenciar o chuveiro para ela aqui, gente. Vamos no modo construção, vamos ver se tem chuveiro aqui. Não sei se tem, mas a gente vai olhar aqui. Aonde fica as partes do chuveiro? Ixi, não vai rolar o chuveiro. Bom, gente, não vai rolar. O que é isso? Tem mesmo, tem bancada, tem. Para dormir, janela, aqui a luz. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui que é a panela para cozinhar. Comida. Matos. Decorações. Bom, pelo que eu vi aqui, a gente não tem o que? Não tem como ter banheiro. Aí lascou. Aí lascou, 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 lascou a lascate aí. Então tem que dar banho na menina. Como não sabemos. Deixa eu botar com o modo normal aqui. Bom, quem tiver ideia, deixa a dica para mim aí para o próximo episódio. Agora ela tem que fazer o que? Planejar sobrevivência. Para planejar a sobrevivência, clique no botão esquerdo do náufrago e selecione a carreira. Selecione uma das três novas carreiras. Cada uma delas dará comida e recursos, mas em combinações diferentes. Clicar nele. Carreira. Caça, coleta ou artefatos caça? Bom, essa não vou deixar aqui para vocês escolherem. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Aqui. Vou deixar aqui para vocês escolherem. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu devo fazer. Qual carreira eu devo seguir? Se na coleta, na caça ou no artesanato. Beleza, gente? No próximo episódio, então, eu decido exatamente o que a gente vai fazer. E quem puder me dar dica de como fazer o banheiro também, agradeço. Beleza? E decido, então, artefato, caça ou coleta. Qual rumo de vida ela deve seguir. Beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio.